Por exemplo, o conselheiro tem um papel de professor, de ensinar a pessoa a como se valorizar, como se respeitar. Eu tenho esse papel para milhares de mulheres, eu tenho que ter responsabilidade sobre a minha influência. Não pode pisar na bola. Não, não pode. Pisou na bola não é mais exemplo. Eu devo pegar uma pá de mulher por causa do meu papinho. Eu tenho um acordo com Deus, cara, quando eu conversei o conselheiro, que eu nunca ia pegar nenhuma seguidora. Você sabe que uma vez perguntaram para o Rogério Frauzino, você, Rogério, você já se relacionou com algum fã? Com alguma fã? Achei a resposta gênia. Isso faz tempo, antes de ser casado. Ele falou assim, o nosso objetivo do Jota Quest é que todos sejam nossos fãs. Então se eu chegar ao meu objetivo, eu vou me relacionar com quem? Boa, é. Não, mas eu tenho um acordo mesmo, cara. Sabe por quê? Você nunca se envolveu com alguém que você deu conselho? Não. Nenhuma seguidora? Sabe por quê? Porque seria muito errado da minha parte. Porque as mulheres que entram para me seguir, elas estão no momento de vulnerabilidade. Certo. E carência.